E aí meus amigos, temos uma notícia urgente, uma bomba, exasperado caiu, o canal dele no Youtube sumiu, a cabitra híbrida dançou, a dica santa horrível, mas tudo bem, gente era mais que notório que esse cara uma hora ia se lascar, não sei se foi até ele que ocultou o canal dele, se foi a justiça, se levou a strike e mais importante que o canal dele acabou, sumiu do Youtube, ou seja, o alcance que ele tinha para mais de 180 mil pessoas, esse canal foi excluído, fiquei sabendo dessa informação pelo oicofilia, tava até indo, não tava na rua indo cortar o cabelo, né, aí eu recebi a mensagem dele, ele avisando, ó, canal do exasperado caiu, eu lembrei de você e mandou uma informação, agradeço a ele pela informação, postei aí no meu Twitter, mas vamos lá, vou falar um pouco novamente dele e por que com essa informação eu não poderia deixar de gravar um vídeo sobre ele, tá, porque no começo do ano, com toda aquela questão da pandemia, ele foi o primeiro a colocar medo nas pessoas, tá, ainda vem com essa historinha fiada com cal, que ajuda a imunizar, que ia acontecer mil coisas que não aconteceram, tá, então eu sempre tive essa visão, que o exasperado é o Atila e Amarino que não deu certo, tá, e até que graças a Deus um cara como o exasperado ficou o que? Só retido na internet, não tem uma projeção, ele não foi levado a tomar sério, por exemplo, como o Atila e Amarino, graças a Deus, dos males o menor, só que é um cara que já tinha ideias muito erradas sobre várias coisas, era um cara que na internet já defendeu intervenção, é um cara que fala sobre nova ordem mundial, inúmeras e inúmeras conspirações, agora que a vacina ia matar, que não sei o que, que ia vir um governo que ia banir o dinheiro, que ia ter um lockdown, que ia ter toque de recolher, do exército híbrido, então é um cara que ele, a mim, ele é uma mente criativa. O exasperado, a meu ver, ele tinha que escrever uma história de ficção. Às vezes eu tenho vontade de escrever uma história de ficção, eu fico imaginando mil coisas aqui. Cara, mas eu queria ter a imaginação do exasperado, eu queria ter a criatividade que ele tem pra contar histórias. Ele daria um ótimo roteirista de filme, de série, de anime, de quadrinhos. A gente tá perdendo o talento, mas não, ele prefere acreditar em suas fantasias, em suas loucuras. Muito do que ele fala não acontece. Ele falou que Bolsonaro é quieto em julho. Ele falou do Donald Trump que o Donald Trump ia morrer. O Donald Trump tá bem vivíssimo, tá? O que ele falou? Todas as previsões dele são furadas. Ele vai falar até em ir pra inflação pro mês que vem. A gente sabe que as coisas não estão tão boas assim, que a gente enfrenta problemas sérios econômicos graças à própria pandemia e essa guerra comercial da China e dos Estados Unidos que prejudicou o Brasil. Mas qual foi a necessidade de criar esse medo de medir nas pessoas? Por que o exasperado ganha, ganhou nesse todo esse tempo? Ele colocou medo em pessoas inocentes que, assim, eu tenho a minha visão que o exasperado é um cara narcisista. Ou seja, tudo gira ao tônio do umbigo dele, da vida dele. Que ele é um grande protagonista de uma luta contra o mal, contra a nova ordem mundial, que ele é um personagem da própria história que ele criou. E o que acontece? Ele tem empatia de várias pessoas que acabam acreditando nas falácias dele, que levam a sérias informações dele. Pessoas que entram em pânico, querem estocar alimentos, querem ir para locais, como se fossem mensagens de bunker, em sítios e coisas de tudo, tá? Qual que é a necessidade de criar esse medo? Falou que tinha que pregar ripa em janela. Sabe? É uma pessoa que acredita no que ele fala e, pior, faz as pessoas, fazem muitas pessoas acreditarem nessas histórias furadas. Gente, não levem esse cara sério. Não foi só a história do carro, que já foi muito grave. Ele já foi processado pelo Conselho Federal de Medicina do Rio Grande do Sul por causa disso. Tanto que rendeu até notícia no jornal local, lá do Paraná. Então não vamos levar a sério. Graças a Deus que teve pessoas que eu posso até ser grato que combateram veementemente o Exasprado, o Suboficial Faria do canal Deus Pátria e Família, o Bira Monteiro, o Ricardo Gama, que no momento estou rompindo relações assim, de amizade, mas é um cara que combateu o Exasprado com muito veemência. Deixa eu ver quem mais. O Ozzy também combateu. E outros canais. Verdades na América, eu não poderia esquecer do Verdades na América. O Príncipe da Treta, que está agora com um canal novo. Acho que eu esqueci o nome do canal dele. Acho que Embaixada da Treta em alguma coisa assim. Aí ele está com um canal novo. Então são pessoas que combateram o Exasprado. Eu senti necessidade de falar contra o Exasprado pelo fato de ele ter sido um cara que eu enxerguei um risco, eu enxerguei que o Exasprado cometeu falácias e induz pessoas a um perigo, a um perigo de querer passar por causa do corpo, de acreditar em entrar em uma espécie de espiral de esquizofrenia, ou que o mundo vai acabar, que tudo vai acabar, que nada adianta. Então ele pega essas pessoas que acabam tendo essas visões e isso é muito, muito arriscado, tá? A gente tem que ter uma noção que, como criador de conteúdo, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala e o Exasprado nunca teve. Nunca teve, tá? Porque ele começa a falar de inúmeras coisas, tira informações que não eram verídicas. Ele pegava informações falsas de sites e manipulava. Já teve um site em 2017 que quis processar ele por causa disso. Então é um cara que cria fantasias e as pessoas acreditam. Não vamos ter responsabilidade, tá? Vamos ter responsabilidade por quê? Porque o peso de uma pessoa com um canal grande, como ele tinha, agora não tem mais, é um peso muito grande. O peso da loucura dele atinge muitas pessoas e aí necessita que tenha outros canais que refutem essas loucuras, tá bom? Então o meu vídeo é isso, né? Eu acredito que o Exasprado acaba voltando pra internet, mesmo não podendo, ele não tem noção do que ele tá fazendo, é uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de acompanhamento médico, tá? A pessoa que não pode estar na internet, mas ele usa o poder de convencimento dele, ele é uma pessoa que fala bem, ele é uma pessoa extremamente vaidosa, dá pra perceber e ele acaba o quê? gerando empatia em pessoas de mais idade, pessoas mais frágeis psicologicamente e senhoras e tal, porque ele tem todo aquele jeitão dele e acaba arrebatando o coração das mulheres, né? Das mulheres, inclusive, mais velhas que acabam ajudando ele. Ele sabe disso, ele sabe que causa esse tipo de sensação em certas pessoas, então ele usa isso a favor dele. Mas vamos ver até onde vai essa ausência da cabrita híbrida. Espero que não volte tão cedo, mas se ele voltar a falar bobagem na internet, terá vários canais que irão rebater as loucuras dele. Então, meu vídeo é esse. Falou, galera!